Fala pessoal, tudo bem? Hoje todo mundo sabe que o WhatsApp está presente em todas as estratégias digitais e hoje eu separei um vídeo especial para vocês em que eu vou te mostrar como você pode colocar o botão do WhatsApp no seu site via WordPress. Vem comigo! A primeira coisa que eu vou fazer é fazer o meu login, vou vir em plugins, vou colocar a opção adicionar novo e vou digitar WhatsApp Chat WordPress e vou selecionar esse plugin aqui, vou colocar a opção instalar agora e vou colocar a opção ativar. O que acontece? Ele vai criar esse botão WhatsApp Chat, vou clicar nele e vou fazer as minhas configurações. Vou preencher o meu telefone aqui, vou colocar mensagem e vou habilitar mais um item aqui. Ele tem uma série de personalizações, onde você quer que ele apareça o botão eu vou colocar ele para aparecer no canto inferior, igual aqui. Então vou habilitar ele no canto inferior e vou colocar mais uma opção que aborda arredondada. Se você quiser, você pode esconder de algumas páginas e esse tipo de coisa. Eu deixo o meu suporte para todas as páginas e vou colocar Save Chat. Agora eu vou colocar visitar o site para a gente ver como que fica a configuração. Perfeito, ele já contacta. Se for no telefone, ele já contacta direto. Se for pelo WhatsApp Web, ele já vai contactar. Então pessoal, esse vídeo foi para você que quer automatizar o seu negócio de forma simples, rápida e grátis. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não deixe de comentar e se inscreve no nosso canal. E até mais!